Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 13 de maio, né, dia da libertação, né, da escravatura. Gente, hoje, vocês estão vendo aí a imagem do saudoso sargento Dioclés Feiro de Carvalho, ele faleceu, né, chamei de saudoso exatamente por isso. E hoje é o sétimo dia. A gente está usando esse espaço aqui de reflexão para passar um comunicado e também fazer uma avaliação. Vai acontecer, aí é o convite para a missa do sétimo dia, às 19 horas, né, na igreja São José Operário, do bairro Caixa d'Agua, um bairro que tem tudo a ver com ele, onde ele trabalhou, né, que é o quartel, e viveu durante muito tempo. Na sua reserva, ele foi para a localidade de Pequi e hoje à noite vai ter a missa. E a família na localidade de Pequi tentou fazer também uma missa, mas por falta de religioso, foi essa informação que eu recebi. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ter um momento de oração, o terço, hoje, às 19 horas, lá na casa dele, no Pequi. A gente está comunicando aos amigos, né, que terão duas opções de rezar pelo nosso colega. Ou na igreja de São José Operário, onde muitos fizeram amizade com ele, conheceram ele, né, ou na residência dele na localidade de Pequi. E você que está ausente, como é meu caso, E você que está ausente, como é meu caso,